Nós estamos no Setor Progresso em Goiânia para contar uma história muito especial, muito diferente. Quem chamou a gente foi o Diogo. Diogo, por que você chamou a nossa equipe? Porque a gente está passando muito dificuldade de muitas coisas aqui em casa e queria ajudar a minha mãe. Vocês estão precisando de ajuda? Estamos. Você mostra a sua casa para mim? Mostro. Vamos lá ver? Então vamos lá ver a casa. Aqui é a sua sala. E cadê o sofá? Nós não temos. Aqui é onde nós dorme, né? Nós pega os colchão, eu e as crianças nós dormem aqui. Porque ali também nós temos umas três camas ali, mas elas estão todas quebradas, que doaram para a gente, né? E onde você montar, aí igual fala, eu tenho essas doações, aí não fica, e os meninos nós dormem aqui no chão mesmo. E eu, igual assim, meu filho fez essa reportagem e para mim, né? E graças a Deus, a única coisa que eu peço mesmo é mais serviço. Diogo tem bronquite? Tem, tem bronquite. Aí eu sem trabalhar, fica difícil para mim manter ele com os remédios, que ele usa bombinha, ele usa os remédios para tomar e nós estamos sem condições de comprar. Como é que você está fazendo agora para comprar os remédios? Não tem jeito. Ele está sem os remédios? Ele está sem os remédios, está sem a bombinha, que acabou, o predinizona, acabou de acabar também, porque ela também tem. E você está com a receita aí? A receita não tem, não, já acabou também. Qual que é o remédio que ele toma para bronquite? Ele toma o predinizolona, ele toma o aerolin, né? Aqui está seu quarto, né? Onde está, certo. Nesse quarto aqui, gente, o que nós temos? Temos os colchões, ah, e as camas, falta montar. Mostra aqui, Jaraguá, falta montar, ó. Organizar. E o aluguel dessa casa aqui, Ranielle, está em dia? Não, não está. O aluguel é outro problema também, porque já tem, vai para três meses, aí está R$ 1.500,00, eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, e está tudo atrasado. Você paga R$ 500,00 para o mês de aluguel? R$ 500,00 o aluguel justo. E agora o dono da casa pediu a casa? É, e quer que retira, né? Porque já tem três meses atrasado, e eu não tenho de onde tirar esse dinheiro, por isso que eu estou atrás de emprego, para poder decorrer, para ver se eu consigo pagar. Se você quer ajudar a Ranielle, a gente faz esse apelo para você. Dá um emprego para ela. Ela é alegre, animada, recebeu a gente, mesmo estando em dificuldade, ela recebeu a gente aqui com os filhos, os três, os quatro, com um sorrisão no rosto, né? Até emociona a gente. É bom ter alguém assim, por perto, né? Minha cozinha está aqui, é o que eu tenho, é isso aqui. Essa é a sua cozinha? É, minha cozinha, minha cozinha, minha geladeira, o fogãozinho, que eu ganhei também, doações. E hoje, o que teve de janto? Hoje eu fiz um arroz, um feijãozinho, uns pedacinhos de frango. No decorrer que eu fico aqui parada, e às vezes aparece algum biquinho de cabelo, eu vou lá e faço, em escova, ganho 10, 15 reais, aí eu pego e compro um lanchinho pês. O serviço que você sabe fazer, Ranielle? Eu sei fazer limpeza, já trabalhei de tudo um pouco, mas assim, a minha profissão mesmo é cabelo, limpeza. Olha lá o perigo. Eita! Não pode? Nossa, é bem perigoso, né? Porque ali pode passar uma eletricidade para os meninos banhando água quente. Claro, então você está precisando de alguém que te ajude aqui com mão de obra também. Um chuveirinho novo, né? Não iria ser ruim, não. O que eu estou pedindo é só o emprego, para poder cuidar deles, dar o melhor para eles, calçado, roupa, que eles estão precisando, essas coisas. Precisa melhorar, né? É bom viver em família, né? O que você gostaria que mudasse aqui para ficar melhor? É, a casa. A casa, arrumar as coisas direitinho? Se a mamãe tiver que sair para trabalhar, você não importa? Não? Oi, gente, eu queria que vocês ajudassem a minha mãe a ganhar um serviço, ganhar tudo aqui, para memorar tudo, para mim ir de boa para a escola tranquilo e deixar a minha mãe trabalhando. Você não contou para sua mãe não que você ia chamar a gente? Por quê? Ué, porque eu queria fazer uma suprência para ela. Você viu a mamãe chorar muito? Vi. Não um pouco, muito mesmo. E o que você sente vendo a mamãe chorar? Eu acho muito triste. Aí eu fui e mandei um recado para vocês. E a gente veio. E vai dar certo. Viu? Então a gente precisa de alguém para ajudar a montar as camas e organizar as coisas que estão soltas aqui. A Aniele mora sozinha com os filhos, não tem marido. A gente precisa organizar as camas e a gente precisa de um trabalho. A Aniele fala o tempo inteiro, gente, eu preciso de ajuda, mas ela fala o tempo inteiro, ela afirma muito. Eu preciso de um trabalho. Conta para a gente como é que você está se sentindo com os seus filhos, assim? E o que você sentiu quando você descobriu que ele tinha feito isso? Eu descobri que realmente eu tenho um guerreiro do meu lado, né? Porque falar para você, a gente vai olhando as coisas assim, querendo serviço, lutando para tudo, para ter a vidinha deles melhor, né? E aí você olha uma coisa, está faltando uma, olha a outra, está faltando a outra. E a gente sem poder correr atrás do que fazer por eles, né? E graças a Deus, Deus me deu essa oportunidade. Eu peço para quem puder me ajudar, me fortalecer meus filhos, né? Ver eles calçando bem, porque... Estão precisando de calçado e roupa para eles? Ai, muita. Toda ajuda é bem-vinda, né? Todas as ajudas são bem-vindas, viu? Não importa o jeito que for. O importante é vir de coração, é o que importa.